Hoje é o Dia Internacional da Alvarinho. Essa é uma das principais uvas ibéricas e ela tem origem em algum lugar entre o Minho, que é o norte de Portugal, e a Galícia, que é o noroeste da Espanha. E ela é bastante plantada nessas duas regiões. Eu tenho aqui dois vinhos que representam muito bem o que é a Alvarinho hoje. É uma uva que geralmente dá aromas que remetem a frutas cítricas, flores. Na boca ela tem uma boa estrutura, uma boa carga de acidez. Isso faz com que ela tenha um envelhecimento muito bom. Ela pode ser guardada por vários anos. Então eu tenho aqui o primeiro vinho, Muros Antigos, do Anselmo Mendes. Anselmo Mendes é provavelmente o grande especialista do mundo todo nessa casta. Ele revolucionou a produção de vinho verde no norte de Portugal. E esse é um dos primeiros vinhos que ele produziu. Muros Antigos, 100% Alvarinho, um vinho com boa estrutura, muito fresco, muito gastronômico. Vai muito bem com pratos de peixes, frutos do mar. E vale muito a pena, eu particularmente gosto muito desse Alvarinho. Depois nós temos da Bolsa, no Uruguai. A Bolsa é uma vinícola que veio da Espanha, precisamente da região da Galícia. E foi a família responsável por introduzir a Alvarinho na América do Sul. E eles usam o nome espanhol da casta, que é Alvarinho. E aqui eu tenho um belíssimo exemplo, o Alvarinho da Bolsa 2022. Que acabou, inclusive, de ganhar o melhor vinho branco do Uruguai pelo Descorteados. Também vale muito a procura, porque é um vinho excepcional. Então, se quiser comemorar o dia da Alvarinho com excelentes vinhos, procura na Decantre que você vai encontrar as melhores opções. Obrigado. Obrigado. Obrigado.